Só porque eu tô chorando, porque eu tô chorando Que eu vou com essas aulas aqui Fecha o teu olho aí, você que não é crente, você que é pastor Jesus tá te convidando, a criança não é de volta Coloca a mão no teu coração e fala Jesus Glória a Deus 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 O que é isso? Amém. 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 Amém.